Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, cidadão, na van de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos receber a doutora Soraya Cardoso, médica pneumologista. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, prazer tê-la conosco. E eu iniciei a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre, principalmente em momentos como esse, de muita alternação da temperatura, do clima, quais são as principais doenças ou os principais problemas que podem atingir aos pulmões? Olha, no pulmão, normalmente nós temos doenças ligadas a doenças infecciosas, então virais, pneumonias mesmo, que podem vir decorrente da mudança do clima e outras doenças que são agravadas, né? Então, por exemplo, pessoas que têm asma, que têm bronquite crônica, vão ter as suas doenças agravadas, né? E pessoas, às vezes, até doenças de vias aéreas superiores, né? Que piorando, pioram a parte do pulmão também, né? Por exemplo, as sinusites, rinites, as faringites e laringites, né? E acabam descendo para o pulmão. Vai tudo para o pulmão. Aí, às vezes, piora doenças da tosse e sintomas mesmo, os respiratórios, e às vezes, pessoas com doenças de vias aéreas superiores procuram um pneumologista por causa dos sintomas. E pioram também, né? Pessoas que têm asma podem piorar sua asma, pessoas que têm muita secreção podem evoluir por uma pneumonia, se ela tiver uma secreção indo para o pulmão, né? Muito bem. E aí eu pergunto, o que é uma pneumonia e quais são as formas de poder contrair esta doença? A pneumonia é uma doença infecciosa do pulmão, tá certo? Infecção bacteriana? Ela pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser parasitológica também. Alguns parasitas, né? O pós-caris pode dar também. Então, e ela, geralmente, o meio de transmissão é pela tosse mesmo, porque pequenas partículas que a pessoa, quando tem a tosse, exala, chegam até os pulmões da outra pessoa e pode transmitir a doença, tá certo? E como eu falei, a própria pessoa, tendo doenças de via aérea superior, pode chegar no pulmão. E mais raramente, algumas doenças infecciosas, outras, tipo na pele, também pode ir pela corrente sanguínea e chegar até o pulmão. De que maneira isso acontece? É pelo contato. A maioria das pessoas é pelo contato. Então, muda a temperatura. Aqui nós não temos muito, mas lugares mais frios, ficam em lugares mais fechados, né? A pessoa fica com mais contato, né? Às vezes, salas muito fechadas, ar-condicionados. E aí, a transmissão se dá mais frequentemente, né? Pelo contato mesmo, direto, já que a maior transmissão é de uma pessoa para outra. E em relação à causa provocada por parasitas? É, nós temos alguns parasitas que, estando no intestino, eles podem ir pela... Eles entram na corrente sanguínea e, quando saem aqui, eles vêm até o pulmão e podem causar pneumonia, né? Já é uma pneumonia, normalmente, alérgica, né? E também pelo próprio parasita. Por exemplo, o ascaris, a lombriga, né? A gente pode ter uma pneumonia. Pode ir bater no pulmão? Pode ir para o pulmão. Que coisa incrível. Aspirar, né? Na hora que ela volta para o intestino, né? Na fase adulta, né? Do verme. Ele, em vez de ir para o intestino, ir até o pulmão e ser... E ali provocar uma pneumonia, né? Ou até uma piora da sua alergia. A pessoa com asma pode ter crises por causa disso. Muito bem. Estamos nesta sexta-feira da saúde, conversando com a doutora Soraya, médica-pineuologista. Quer fazer alguma pergunta? Interaja com a gente. Manda sua pergunta através do 99922 9519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E o pergunto... Ah, tem uma pergunta aqui que chegou da Cláudia. A Cláudia está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se asma tem cura. E até, para quem não sabe, o que é que é o asma? Asma é uma doença genética, tá certo? A genética? É, é genética transmitida de pai para filha, né? E ela não tem cura porque a pessoa tem aquilo geneticamente. Mas a maioria das pessoas tratadas, ela controla a crise e para de ter crise. E tem muitas pessoas que param de ter crise. Às vezes tem uma época da vida que tem crise e para. Além da genética, na asma é importante também os fatores desencadeantes. Então, como eu falei, mudança de tempo, às vezes poluentes, né? Então, alguns poluentes, monóxido de carbono, né? Dióxido de nitrogênio que sai na combustão dos carros e de queima, né? De fósseis, né? Então, a pessoa pode desencadear a crise. Então, às vezes a pessoa está sem crise ou não está tomando remédio, mas vai para uma cidade que é muito poluída ou chega o inverno e começa a ter crise. Então, além da fator genético, ela precisa. Ou vai, muda de emprego e a partir daquele emprego que ela tem, por exemplo, ela vai trabalhar num lugar que tem exposição a pelo de cão. Aí ela tem alergia e ela começa a desencadear, né? Então, depende da exposição. E fatores psicológicos podem acentuar o problema da pessoa que tem asma? A pessoa teve alguma crise, passou por alguma dificuldade, algum problema difícil ou alguma situação de certo modo desesperadora e aquilo pode provocar um ataque de asma na pessoa? Pode. A pessoa, normalmente, não é o que desencadeia, mas ela pode agravar, né? A pessoa nervosa. Antigamente, até achava que a asma derivava disso, né? Da pessoa ser ansiosa e, às vezes, nem se tratava. Mas a pessoa sofria muito. Mas hoje você sabe que a gente tem que tratar. Mas é lógico que a pessoa ansiosa ou nervosa, ela vai piorar sempre qualquer pessoa num estado de sofrimento qualquer, vai piorar qualquer doença, inclusive a asma. Geralmente, os sintomas são mais maiores, né? Muito bem. Temos uma pergunta do nosso telespectador Marcos. Ele está nos acompanhando em Candelária. E ele disse que tem 60 anos e tem 5 anos que ele parou de fumar. Ele sempre fumou durante muitos anos. Ele gostaria de saber com quanto tempo os pulmões podem começar a dar uma resposta positiva de recuperação e ele evitar problemas futuros. Pronto. O hábito de fumar, ele depende muito da pessoa, do tempo que a pessoa fumou e da quantidade. Pessoas que fumam mais tempo e maior quantidade têm mais problemas. Se a pessoa não teve nenhuma lesão estrutural do pulmão, em dois dias, normalmente, o monóxido de carbono, né? E o dióxido de carbono que a pessoa inala já normalizou. Por isso que, às vezes, você vai fazer uma cirurgia e o médico não fume durante o... Porque aquilo vai interferir, porque não vai oxigênio para os tecidos. Depois de mais ou menos 4 meses, toda a função, porque quando você inala a fumaça do cigarro, você perde aquela limpeza do pulmão. Que a gente tem uns cabelinhos no pulmão, que nem a gente tem aqui no nariz, que a gente chama de cílios. Então, aquilo, o cigarro queima. Então, depois de mais ou menos... E começa a produzir muita secreção. Por isso que a pessoa que fuma, tosse, né? E depois de mais ou menos 4 meses, aquilo vai voltando ao normal. A pessoa melhora os cílios, o movimento dos cílios volta ao normal e volta também a diminuição da secreção e as defesas. Se a pessoa já teve alguma alteração estrutural, né? A gente já tem, por exemplo, o que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Porque a pessoa perde, às vezes tem aquele, é o que chama de enfisema, né? Destrói o pulmão, ali é irreversível, né? Agora tem outra coisa do cigarro, que é, por exemplo, a pessoa pode ter consequências do cigarro mesmo tendo parado de fumar, né? Por exemplo, infarto até 5 anos, né? Depois que para de fumar. Um câncer até mais ou menos 10 anos depois que para de fumar, mesmo sendo do hábito de fumar. E a pergunta da Daniele, que está em Ponta Negra, ela gostaria de saber se o fumante passivo, aquela pessoa que convive com quem está sempre fumando, se ela pode ter os mesmos efeitos prejudiciais. Pronto. A pessoa que está do lado do fumante, ela recebe o que a gente chama de fumaça direta, que é o que sai da ponta do cigarro e indireta, que o fumante inala e aí exala aquela fumaça. Então, lógico, se você ficar em lugares fechados, você vai ter a ação. Então, o monossar ou o monodióxido de nitrogênio são substâncias que vão, né, aumentar infecções pulmonares. Isso prejudica mais até o fumante passivo porque não tem o filtro do cigarro, né? É, isso. Ele está recebendo direto. O filtro do cigarro, ele tem o seu efeito, mas é muito pouco. Mas ele vai prejudicar. Se a pessoa estiver na mesma posição, inclusive, hoje se sabe que se você tiver contato com um pai e uma mãe que seja fumante, essa pessoa vai crescer menos o pulmão e que, provavelmente, isso vai levar ela a ter DPOC no futuro mesmo. O que é DPOC? Que é a doença pulmonar obstrutiva toda, o enfisema e a bronquite do cigarro, né? No futuro, né? É, no futuro mesmo, não tendo fumado, tendo um contato a infância toda com os pais fumantes, né? Temos mais perguntas do telespectador, pergunta da Cíntia, da Cidade Satélite. Ela quer saber se a natação ajuda no controle das crises de asma. Olha, hoje se sabe porque qualquer exercício melhora. Então, hoje é indicado o paciente que é asmático fazer atividade física. Pode ser qualquer atividade. Se usa mais a natação, mas isso daí é principalmente em lugares mais frios e secos, porque você nada naquela... é mais úmida, né? Então, a pessoa é melhor para não ter crise. Mas lugar que nem aqui, que é úmido, pode fazer. E a pessoa, é lógico, ela tem que tratar, porque se ela não tratar, às vezes ela não consegue fazer o exercício. Então, ela trata e faz o exercício. Hoje, sabe que o esporte... Antigamente, a gente tirava, né? Dava testado para a pessoa não fazer educação física, mas hoje não se faz mais isso, né? Isso. Temos mais participação do telespectador. É o Paulo Ricardo, lá do Tirol. Ele quer saber o que é que tem nas bombinhas que os asmáticos usam. Então, nas bombinhas, tem muito, em relação aos remédios que vêm lá dentro, que tem os dispersores, mas em relação aos remédios, nas bombinhas tem broncos dilatadores, que é para dilatar o brônquio. Por exemplo, o Aerolim, que é o salbutamol, o Berotec, então tem os broncos dilatadores. Tem substâncias anti-inflamatórias, corticoides, né? Então, tem, né, tem... Depende do caso da pessoa que tenha sido recomendada, né? Então, tem remédios que são para usar, que tem uso contínuo e tem remédios que são usados na crise, né? Então, tem várias substâncias e hoje, inclusive, ela é preferida do que você dar remédios orais, que tem mais efeito colateral. Por isso que são usadas as bombinhas hoje, mais do que os remédios orais, né? Muito bem. Estamos no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta sexta-feira. Hoje, você já sabe, sexta-feira é dia de cuidar da saúde, nesta sexta da saúde, conversando com a doutora Soraya Cardoso, que é médica pneumologista, falando aqui sobre as doenças pulmonares. E, logo após o intervalo, vamos falar também sobre a apnei do sono, as pessoas que estão dormindo, têm um problema, acordam sem conseguir respirar e quando acordam, né? Às vezes, tem pessoas que passam por situações muito mais complicadas. Detalhes daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Vá fazendo a pergunta, manda pelo WhatsApp 999-22-9519. Voltaremos daqui a pouquinho. Boa Tarde Cidadão de volta na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta sexta da saúde, conversando com a doutora Soraya, que é médica pneumologista. Tem mais perguntas do telespectador, vamos lá? Vando de Lagoa Nova, ele disse que nunca fumou, mas trabalha com produtos químicos. Ele diz que agora está com asma e ele tem 45 anos. Quer saber se esse trabalho com produtos químicos pode ter causado asma nele? Sim, porque ele, como eu falei, a asma é genética, ele tinha a predisposição de ter. E por contato com substâncias químicas, desencadeia a crise, né? Então, e ele começa a ter crise e às vezes, para melhorar, ele tem que sair daquele setor de trabalho. Se afastar, né? Depende de como ele estiver, tem que procurar o médico. Dependendo da avaliação, ele não pode mais trabalhar naquele, porque senão ele não sai das crises, né? Mesmo com o tratamento. Isso. Tem mais perguntas do telespectador. Arthur Vinícius, ele tinha perguntado se a asma era hereditária, não é isso? Mas acabou de confirmar que sim, não é isso? Mais perguntas do telespectador. Muito bem. A pergunta da Marta, que está nos acompanhando, no bairro Nordeste. Ela gostaria de saber mais informações sobre a apneia do sono, se isso pode provocar até a morte da pessoa, a pessoa dormir e parar de respirar repentinamente. É, a apneia do sono, por si só, já é a parada de respirar. Isso pode levar, com o tempo, uma alteração cardíaca, pressórica. E a pessoa pode ter uma arritmia, né? Porque depende do tempo que ela fica parada, o oxigênio baixa muito no sangue e aquilo pode provocar uma arritmia e uma parada cardíaca. Então pode ter uma morte, que a gente chama morte súbita. Mas, normalmente, as pessoas que têm apneia do sono têm consequências crônicas, né? Então tem hipoxemia, tem coração crescido, tem pressão alta, por causa desse estresse, que quando está dormindo o oxigênio baixa muito e aquilo, os anos após anos, aquilo vai. Fora o problema da própria sonolência, né? Que atrapalha a vida da pessoa. Então são mais doenças mais crônicas, né? E quais são as causas da apneia do sono? Esse problema de a pessoa estar dormindo e, de repente, para de respirar? Normalmente são causas... Nós temos as causas centrais, né? Então tem doenças neurológicas que podem dar dívida. Mas a grande maioria das causas são de obstrução, né? Então a obstrução normalmente é alta. Então a pessoa tem alguma alteração ou da arcada dentária, né? Pessoas que têm aquele hipognatismo, né? Pessoa que tem a língua muito grande. Então... Ou a pessoa que engorda muito, principalmente essa região. E aí a pessoa, quando vai respirar à noite, a língua cai e ela não para de respirar e faz aquele barulho, às vezes o ronco, para abrir a via aérea. E obstruções de vias aéreas altas, né? Sinusite, reno-sinusite também pode dar. Mas normalmente é obstrução de via aérea alta, né? Uma má posição na hora que a pessoa vai dormir, isso pode provocar a apneia no sono também ou não? É, normalmente você de barriga para cima tem mais, né? Porque cai mais a língua. Mas se a pessoa não tiver, normalmente não, né? A pessoa pode mudar de posição sem ter problema. Agora a pessoa tendo, geralmente em posição supina, né? Ela tem mais a apneia. Temos uma pergunta do Ricardo, nosso telespectador que está nos acompanhando em Parnamirim. Ele gostaria de saber o que é a tuberculose, se ainda é comum encontrar aqui nos dias de hoje. A tuberculose é um tipo de pneumonia, né? Que atinge... Pneumonia quando atinge o pulmão. E ele até complementa, ele complementou a pergunta dele, se a gripe pode se transformar na tuberculose. Não, a gripe normalmente são doenças virais. A tuberculose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria específica, né? Que é o bacilo da tuberculose. E ela normalmente pega o pulmão, mas ela pode pegar outros órgãos. Pode pegar mama, pode pegar intestino, né? Mas ela pega mais pulmão causando uma pneumonia. Só que não é uma pneumonia como bacteriana, como a gente virar aguda, né? É uma pneumonia que às vezes demora meses para ser diagnosticada. E a transmissão é via inalatória também, tá certo? Então por gotículas de saliva, uma pessoa passa para outra. E ainda existe muito. Eu, por exemplo, sou tisiologista, né? Que trata tuberculose. Sou médica lá no Hospital Giseu da Trigueira. E lá está cheio sempre. Aumento do uso de droga, aumento da condição de vida precária aumenta, né? Mas a pessoa não se alimenta. Porque a tuberculose já depende também do estado nutricional, né? A pessoa que não se alimenta bem, que usa droga, que fuma muito, né? Acaba tendo. Pergunta do Dionísio, que está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber o que é e o que é que pode causar a inflamação na pleura, no pulmão. Pronto. Então, a pleura é uma pelinha que a gente tem em volta do pulmão, tá certo? Ali não é para ter nada. Ela é só para a gente respirar. E algumas doenças bacterianas, por exemplo, tuberculose, pneumonia, pode dar, né? Doenças pleurais. E pode ser atingida também por sangue, se você tiver uma facada, você pode ter líquido na pleura. Mas normalmente são doenças infecciosas. Pode dar câncer, pode dar líquido na pleura também, por câncer. E o que é fibrose cística? Não, fibrose cística já é uma doença também genética que atinge crianças. E no pulmão, ela vai dar normalmente uma doença que a pessoa não tem esses cabelinhos, né? Ela tem uma... Na verdade, a pessoa, não é que ela não tem, ela tem uma alteração da produção de secreção. Então, é uma secreção que a gente fala mais salgada, né? Porque ela não tem uma... ela é mais concentrada. E aquilo fica no pulmão. Então, a secreção que a gente produz fica no pulmão e dá uma doença que a gente chama... Vai dando infecções de repetição e dilata o pulmão, dando a bronquiectasia no pulmão. Então, a fibrose cística no pulmão vai dar bronquiectasia. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação nesta sexta da saúde, olha só, cuidando da nossa saúde, com a doutora Soraya Cardoso, médica pneumologista. Muito obrigado pela sua presença e seja sempre bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigada. E bom pra você. Ficamos por aqui, um excelente final de semana, segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos de volta ao vivo e com a sua participação em mais um programa Boa Tarde, Cidadão. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.